Voltando, seguimos com mais informações aqui do Balanço Geral. Olha aqui, você já se incomodou com a situação do lixo na cidade? Para evitar esse tipo de transtorno, a Prefeitura vai abrir um edital para contratar uma empresa que instale containers e lixeiras subterrâneas. A gente vai ver agora como. Esteticamente mais bonitas e com um espaço de armazenamento bem maior. As lixeiras subterrâneas vão substituir o modelo tradicional dos lixos já existentes nos ambientes públicos. Cada equipamento vai ter dois containers de mil litros, um reciclável e um não reciclável. E a primeira lixeira vai ser instalada na Praça do Congresso, cuja inauguração da revitalização vai ser agora em novembro. A ideia das lixeiras subterrâneas é evitar que situações como essa aconteçam na cidade. Por isso, mais de 20 containers inicialmente vão ser espalhados entre praças e parques de Criciúma. São lixeiras subterrâneas, lixeiras que ficam abaixo do solo, com maior capacidade, com visual mais bonito, para impedir que moradores de rua ou animais domésticos possam acessar, às vezes, as sacolas que ficam, que são colocadas ao lado das lixeiras. A coleta vai ser feita diariamente pela empresa que já realiza o serviço na cidade. E esse ainda é um modelo de teste. É mais bonito também, porque esteticamente só vão poder ser vistos como se fossem duas lixeiras pequenas de metal. Então, bonitas, onde as pessoas podem acionar com pedal. E pequenas vão ocupar menos espaço, enquanto que o espaço vai ser ocupado mesmo é abaixo do solo. E aí E aí